Olha a Aninha, que fofa. Eu acho que ela tá com alguma amiguinha aqui no quarto, que ela tá falando tanto. Oi? Oi, Bibi. Oi, cadê sua amiguinha? Ah, ela vai embora só pra pegar um negócio, depois ela volta. Ah, tá, porque ela tava aqui até agora, né, e... É que a sua amiguinha tava aqui até agora, né, e você tá falando tanto aqui dentro do quarto, que eu achei que tinha alguém aqui. Mas eu não tô falando com alguém, eu tô falando com ele. Tchau, tchau. Tchau. Posso entrar? Pode. Tia, então, tá aí se arrumando? Você vai sair, fazer alguma coisa? Por favor, eu tô organizando as coisas aqui, porque eu aproveitei pra limpar um pouco os vidros, essas coisas. Entendi. Eu só tô organizando. Tá bom. Ô, tia, então, eu acho que a gente precisava conversar um pouco com a Aninha. Porque, assim, tem muita coisa acontecendo e não tá normal. Tia, o que é isso? É a Aninha fazendo esse barulho? Tia, será que tem alguém aí com ela? Ana? Você tá sozinha aí? Você tá sozinha? Ah, tá. Tem ninguém aqui não, então? Tia, eu acho que tinha alguém sim, porque eu tava escutando barulho de prato. Eu tava escutando barulho de alguma coisa. Não é possível. Ana, você tem certeza? Não tem nenhuma amiguinha aqui. Ninguém tá brincando. Porque eu tava escutando barulho de prato, como se fosse aqui na casa de vocês. Eu também ouvi. É, né? E a gente queria entender o que que tá acontecendo. Ah, talvez seja um amiguinho. Que? Que amiguinho, Ana? Ai, de novo, eu não sou, Ana. Ana, como assim? O seu amiguinho... O que que ele tá fazendo? E aí, eu tô pegando uma coisinha pra comer? Meu Deus do céu. Tá, vai. Vai lá. Vai lá. Vem lá pro quarto, meu amor. Filha, meu Deus do céu. Eu vou te levar pra mim, vai virar. Tá. Peraí. Meu Deus do céu. Não, tia, calma, calma. Não fica assim, senão é desespero. Ela só tá cantando. Só que tá cantando sozinha aí, né, meu amor? Tá cantando sozinha aí, né? É aí, ó. Ele não tá mais aqui não, tia. Tá doida? Por que você tá cantando isso? Eu tô aspirando. Então é isso. Então vamos? A Aninha vai ter que ir junto? Vai. Então tá. Então, meu amor, a gente vai sair, tá? É. Pode levar minha bebezinha? Pode. Ei. Ei. Então vamos. Só vou andar com a minha bebezinha pra não dormir hoje à noite comigo. Tá bom. Mas a gente vai voltar rápido? Tá. Né? Vamos. Então é isso. Você vai fazer casaquinho pra ele? É, talvez. Tá meio frio, né? Então leva um casaquinho. Então tá bom. Então tá ótimo. Vamos. Tia, onde é que você tá me levando? Meu Deus. Você vai ver. Calma. Tá aí. Daqui a pouco você vai ver. Tá bom. A gente tá quase chegando. Beleza. Eu nunca passei por aqui, por esses lados. É... Eu vou aqui mesmo pra frente. Tá. 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 Beleza. Beleza. Tá bom. Tia, o que é isso? É uma brincadeira? Não. Brincadeira. Meu Deus do céu, gente. Que lugar é esse? Parece tudo abandonado. Nossa senhora. O lugar é esse lugar aqui. Sério? É. Eu agora fico abandonado depois do que é daqui. Nossa senhora. É, tá bom então, né? Eu vou te explicar uma coisa, Vinha. Ah. Quando eu começo a chegar aqui, eu começo a me arrepiar. O que? O Lucas. O acidente do Lucas foi aqui, ó. Aqui? É. O acidente do irmão Daninha foi aqui? A gente tava descendo. Aham, essa rua. Tem até uma cruzinha aqui. Meu Deus do céu. Não tô vendo nada. Aqui. Onde? Onde? Aqui, ó. Ah, aqui. Tem uma cruzinha. Caraca, foi bem aqui. É. Meu Deus do céu. E como que foi? Ele foi lançado pra fora do carro. Meu Deus do céu. Tia, meus pêsames. Me perdoa. Ai, Aninha. E a Aninha tava também no momento? Quem que tava no momento? Tava eu, o pai da Ana, o Lucas e a Aninha. A Aninha. Só que a gente não fez nada. Mas ele foi lançado pra fora do carro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, Aninha de Deus. A Ana tava dormindo, né? Olha aqui. Eu acordei com o grito dele. Nossa senhora, gente. Ai, Tia, que tristeza. Que horror. Foi horrível. Foi horrível porque o carro, perdeu o freio. E acabou com tudo daí. Foi com tudo. Falou. O corpinho dele. Ai, gente do céu. Não, Ana, não mexe, tá? Não mexe. Não mexe. Deixa aí, tá bom, meu amor? É só um símbolo pra relembrar, sabe? É, enfim, mas deixa aqui, tá bom? A pergunta da chuva é ela ficar assim. Ai, meu Deus. É, gente, eu acho que é melhor a gente ir embora, né? Não, meu amor. Esse parquinho não é. Esse parquinho não é. Esse parquinho não é. Meu Deus do céu. Ô, Ana, volta. Ana, volta. Esse parquinho aí... É... Deixa a mamãe triste, Ana. Meu Deus do céu. Cara, meu Deus, tá abandonado isso daqui. Olha só. Nossa Senhora. O que ela tá fazendo? O que você tá fazendo, Ana? Como assim empurrando ele, Ana? Como assim empurrando ele, Ana? Ai, ela vai embora, por favor. É, Ana. Ana, por favor, para de brincadeira, né? Eu quero ir embora, eu não gosto. Eu não me sinto bem. Vamos embora, filha. Eu acho que é melhor acabar com essas coisas, sei lá. Chega, chega disso. Chega disso. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? Ana, para com essa brincadeira. Não tem graça. Não tem graça, meu amor. Não tem graça isso. Jesus amado. Aninha, Aninha. Ele tá aqui agora? Meu Deus. O que que é isso, gente? O que que é isso? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. O que? O que? O que? O negócio tava levantado tudo na mesma direção. Meu Deus do céu. Vambora, vai, Ana. Vambora, vai. Chega, chega, chega. Ou você vai ficar. Ou você vai ficar. Eu tô indo embora. Tchau, tchau, tchau. Chega dessa brincadeira. Chega, chega. Cansei. Cansei de brincar disso. Cansei de brincar de fantasma. Cansei. Vamos embora, Ana. Que isso? Tia, pega ela pelos cabelos agora. Porque desse jeito, não. Tia. Vai, vem. Vamos logo. Chega. Chega. Chega, 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 chega. Pelo amor de Deus. Olha aquilo ali. Que coisa bizarra. Vai, vamos, 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 vamos. Chega, chega, chega. Acabou, acabou. Chega.